Olha, e esta noite também é de festa na Polícia Militar aqui de Sergipe. A corporação comemora 188 anos de fundação. A solenidade acontece no Centro de Ensino e Instrução, localizado no bairro América, aqui na capital. E é de lá que fala ao vivo agora o repórter Marcos Couto. Boa noite, Marcos. Quais as informações que você tem daí? Boa noite, Gilvan. É um momento de muita festa para a briosa Polícia Militar de Sergipe. Como você destacou, 188 anos. Várias pessoas foram homenageadas, instituições, empresas. Entre representantes de empresas está Eliane Cardoso, representando a TV Atalá e a TV dos Sergipanos. Também foi agraciada com homenagem da Polícia Militar de Sergipe. Ao nosso fundo, existem alguns militares, entre eles o comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, Coronel Ribeiro, que vamos pedir licença ao comandante. Ao vivo, estamos aqui no Jornal do Estado. Comandante, é um momento ímpar o senhor à frente do comando-geral da Polícia Militar, um carnaval sem mortes e agora essa festa de 188 anos. O que é que significa para a briosa Polícia Militar de Sergipe, em especial para o senhor? Significa, boa noite, significa o reconhecimento dos nossos policiais militares, que estão trabalhando diuturnamente nas ruas, defendendo o seu maior patrimônio, o povo de Sergipe. Esse é o carro-chefe do nosso comando, as polícias nas ruas, garantindo a segurança de toda a população sergipana. Um carnaval tranquilo, também um destaque nesse aniversário. Carnaval tranquilo, de muita paz, graças ao planejamento operacional da Secretaria de Segurança Pública, aliado à integração entre as forças policiais, militares e civis no combate à criminalidade. Nenhum homicídio foi registrado nos eventos carnavalescos, nem nenhuma lesão corporal. Para finalizarmos, o que teremos daqui a pouco? Teremos uma cerimônia militar em agradecimento aos serviços prestados por todos os policiais militares e personalidades e instituições que contribuíram para o crescimento da nossa corporação. Comandante, muito obrigado e parabéns mais uma vez. Gilvan, volto com você. Marcos, parabéns também à nossa querida e briosa Polícia Militar do Estado de Sergipe. Boa noite para você. Boa noite para você.